Música Fala galerinha ligada aqui no blog do Futehoc Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2019 E hoje galera, vou passar uma dica rapidona aqui Pra muita gente que pergunta aqui no canal Como se livrar aí né, como vender o técnico do MyClub galera Aquele técnico que acabou o contrato Aquele técnico que você contratou e não gostou Tem muita gente que acaba ficando aí com uma lista enorme de técnicos aí parados E não sabe o que fazer com eles galera Então vou mostrar pra vocês aqui como é que faz pra você vender esse técnico E ganhar o dinheiro né Lembrando que o técnico, quando você vende ele Se você gastou muito gerenciamento Muita coisa pra ele evoluir Vai tudo junto com ele tá pessoal Essas coisas não voltam com você Bônus de gerenciamento, bônus de adaptação Essas coisas vão tudo com ele Bom, então você vai vir aqui em membros do MyClub Onde tem ali jogadores e técnicos Nós vamos clicar aqui em lista de técnicos E você vai ver aqui a lista de técnicos que você tem Eu por exemplo aqui eu tinha uma lista de mais ou menos uns 10, 12 técnicos Eu mandei um monte embora Então você vai fazer o que galera? Você vai vir aqui nos técnicos que você quer vender Clica em cima dele Menu do técnico Vai aparecer essa tela aqui dele Beleza Aí você vai apertar confirmar E aí vai aparecer essas três opções aqui Renovação de contrato ou dispensar É assim que você vai mandar ele embora Nós vamos dispensar esse aqui Olha aí, eu vou ganhar 2770 GP Com esse técnico aqui Um técnico que estava parado no meu time Então eu vou fazer bastante dinheiro com ele Vou mandar o Culebras embora também Esse técnico aqui Eu até gostei dele Mas o gerenciamento dele ficou muito baixo A habilidade de gerenciamento Vamos vender ele também Vamos ver quanto que dá Olha aí, 3550 GP Está vendido então E aí eu vou ficar só com esses três técnicos mesmo O de 532 que eu uso para farmar GP E os outros dois aqui O 442 e o 433 Que aí eu fico mais versátil nas táticas aí galera Então é isso, tá? Um vídeo bem rapidão mesmo Para mostrar para vocês aí Como é que faz para Para deletar Para dispensar o técnico E ficar com uma grana aí Com a venda dele Beleza galera? Espero que vocês tenham entendido aí É bem fácil fazer isso Só que está bem escondido dentro do jogo Então muita gente acaba não encontrando Beleza pessoal? Um abração para todo mundo E vida longa ao Fute Rock Tamo junto pessoal Valeu Fui! 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 Fui!